Fica aqui com a gente, tá de volta, quinta-feira, dia de beleza e saúde. Quem tá cuidando da gente hoje é o dermatologista, doutor Marcos Bonacci. Ele saiu de São Paulo pra falar com a gente sobre rejuvenescimento. Você tá com muita ruga, tá com muita mancha, a sua aparência tá muito mais envelhecida do que sua idade. Quer voltar um pouquinho lá atrás? O doutor vai mostrar alguns tratamentos, né, Ti? É isso mesmo. O doutor Marcos, ele separou pra gente alguns vídeos e ele vai explicar. Por exemplo, esse aqui que a gente tá vendo, doutor, é um tratamento a laser, é isso mesmo? Isso. Esse laser, é um laser que a gente chama, o nome dele é Clear. E a gente vai aplicando aqui essa luzinha acesa, ela vai guiando, vai dizendo pra gente onde é que o laser tá sendo aplicado. E a gente percebe que a pele vai ficando vermelhinha. Então, é um laser fracionado que vai fazendo pequenos furinhos na pele. E esses pequenos traumatismos vão fazer com que a pele se recupere, produzindo um colágeno novo. Então, pra que a gente vai usar isso? Principalmente no rosto, pode ser usado no colo também, pescoço e até nas mãos. A gente vai usar basicamente pra melhorar o aspecto de rugas, melhorar rugas finas, melhorar o vício da pele, dar um brilho mais bonito. E também pra poros mais abertos, manchas na pele, algumas manchas... É, isso que eu ia perguntar, a questão das manchinhas, elas também vão melhorando. Ajudam, porque como ele vai destruindo, Tiago, ele vai fazendo uma pele nova naquele lugar. São micropontinhos. Então, como esses micropontos a gente não consegue queimar a pele toda de uma vez, a gente faz algumas sessões pra que a pele toda seja tratada. Então, dessa forma, você vai renovando mesmo. Então, não vai ser milagroso também, o pessoal não vai fazer uma sessão e pronto, já tô com a pele linda. Deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa de pele negra pode fazer? Pode. Qualquer tipo de pele pode fazer. Pele negra, pele morena, oriental, pele clara, enfim, ele é adequado pra qualquer tipo de pele. O que vai ser adequado e ajustado é a energia do laser. Isso é com o médico, com a pessoa que tá operando, pra adequar aí só o determinado tipo de pele da pessoa. Mas a gente pode ver que a pessoa sempre fica preocupada quando fala em laser, de que ela vai ficar com a cara muito queimada, muito... E a gente vê que fica esse vermelho, esse vermelho dura cerca de um a dois dias, não fica ferida, não fica aquela coisa, a pele soltando muito, é uma recuperação muito tranquila. E ele pode ser feito a cada 15 dias, ou a cada 20, ou a cada 30. Quantas sessões, mais ou menos, doutor, que tem que ser feitas? Normalmente, a gente recomenda quatro, porque ele tem dois tipos de laser, um que a gente vai mostrar daqui a pouco, que faz mais a superfície e um outro que faz mais a profundidade. Então, em cada sessão, a gente vai estar tratando uma região da pele e, com isso, a gente vai promover esse rejuvenescimento. Certo. A gente tem um outro vídeo também, né, Gabi, que a gente separou, o doutor trouxe aqui pra gente. Olha só, isso aí, como é que é esse tratamento? Ah, esse é um outro método, que a gente falou primeiro do laser, que agora esse laser a gente já tem aqui em São José, em São Paulo, e tá, um laser bastante interessante. Mas esse método é o microagulhamento. Chamando a atenção que aqui eu tô usando um equipamento, que é uma maquininha que faz o microagulhamento, e a gente vai fazendo pequenos furinhos com leve, pequenos pontinhos de sangramento. E esse tratamento é indicado pra quê? Cicatrizes de acne ou estrias também, né, mesmo estrias de gravidez ou estrias de crescimento. E a gente vai lixando a pele da pessoa também com esse monte de agulhinha. Esse tipo de tratamento, ele é mais indicado pra algum tipo de paciente em específico do que o anterior, do que o laser? Se a gente for focar a cicatrizes de, existem vários lasers, desse laser específico que a gente tá falando hoje, se eu quiser focar mais cicatriz de acne, eu vou usar o microagulhamento. Se eu quiser mais rejuvenescimento, eu vou usar o laser. Então, o médico vai decidindo, o dermatologista vai decidir junto com o paciente o que é mais importante pra aquela situação. A vantagem do microagulhamento é que, mesmo se a pessoa, também pode ser indicado pra pessoas morenas, não tem problema nenhum, e pra áreas do corpo. Se a pessoa tomou um pouquinho de sol, também o microagulhamento não tem problema, né? Então, é um tratamento que pode ser feito no verão. O que precisa? Quando faz? A pessoa vai ficar vermelhinha, com o rosto vermelho, três, quatro dias, ela não toma sol nesse período. É só isso. Com certeza. Temos uma pessoa na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, minha linda. Obrigada pela sua participação. Você quer se identificar, não? Obrigada a vocês. Obrigada. Meu nome é Lúcia, da Santana. Oi, Lúcia. Pode ficar à vontade, o doutor Marcos está aqui, veio lá de São Paulo, só pra falar com você, Lúcia. Diga lá. Eu queria fazer uma pergunta pra ele, sobre colágeno. Eu tenho 57 anos, tem alguma contraindicação que você puder tomar? Como fala? A formação do colágeno, ela está com 57 anos. O microagulhamento, ele promove a formação do colágeno, né? O colágeno, são fibras, é uma proteína que a gente tem dentro da pele e forma fibras, né? Isso é nato e isso é genético. A gente, cada um tem um pouco mais, um pouco menos e isso vai sendo repondo. Com a idade, ele vai diminuindo, Sonage. Então, essas fibras colágenas vão diminuindo. E esses métodos, tanto o laser, o fracionado clear que a gente mostrou, outros fracionados que a gente não citou aqui hoje, o microagulhamento, todos eles têm como objetivo estimular um pouco a produção do colágeno. Por quê, Sonage? Aí que é legal das pessoas entenderem. Quando a gente traumatiza a pele, mesmo quando você raspa, caindo um tombo na rua, aquele trauma na pele faz com que essa pele tenha que produzir fibras pra se regenerar. Então, nesse problema, a gente dá uma enganadinha na pele, né? Vou machucar você pra você ficar mais novinha. Vou machucar um pouquinho, com controle, com técnica, com segurança. E essa pele vai responder formando um pouquinho de colágeno. Então, é um estímulo, esse colágeno previne rugas, etc. E a pele fica mais bonita. Olha só, então não adianta só tomar o colágeno. Tomar é legal, dá um grauzinho aí na sua pele. Não ajuda, não ajuda. Ajuda, mas não é... Precisa de um complemento, viu, Thiago? Sem dúvida. Gente, amanhã chegou o grande dia, né? A tal da Black Friday, que faz tanto sucesso aqui no Brasil há tantos anos. A gente tem que tomar muito cuidado pra não cair em furada. Olha só essa dica do Você Quer Justiça? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Thiago. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. E pra você que gosta de economizar, novembro é o mês perfeito para isso. Pois na última sexta-feira do mês acontece o Black Friday. Data importante de grande economia, mas também de uma grande oportunidade de você ser enganado. E eu quero te dar algumas dicas pra que você não possa ser enganado. Confira a reputação das lojas antes de comprar. Existem muitos estabelecimentos que parecem ser confiáveis, mas não são. Por isso, antes de comprar qualquer item, é recomendável verificar a reputação das lojas em outras plataformas. O Reclame Aqui, por exemplo, é uma boa opção para se verificar essas situações. Não compre tudo o que tiver vontade. Quanto mais você comprar, maior é a chance de você se enfiar em uma roubada. Avalie se você precisa mesmo daquele produto e se sua bolsa aguenta o preço. Se não, melhor segurar essa vontade, não é? Fique atento aos descontos falsos. Dias antes do evento, as lojas tendem a aumentar os preços dos produtos. E quando chega a sexta-feira, volta ao valor original para passar a impressão de que o desconto foi significativo. Essa prática, chamada de maquiagem dos preços, é considerável a publicidade enganosa. E a empresa pode ser penalizada por isso. Respire fundo e se acalme. O Black Friday acaba em 24 horas, mas há descontos em outras datas. Não se sinta pressionado para comprar tudo o que precisa. Afinal, esta não é a sua única oportunidade. Quanto mais ansioso você ficar, mais impossível você vai ser. São tantas opções de produtos e de estabelecimentos que é realmente difícil escolher só alguns para colocar no carrinho. Mas resista a tentação e mantenha o foco. Caso você precise comprar um notebook, não visite as partes do site com promoções de roupas, por exemplo. Utilize comparadores de preços. Ao encontrar um produto desejado em uma loja, não se contente com o preço. É bom checar se você não consegue comprar o mesmo item com valor mais baixo em outra loja. Afinal, economizar nunca é demais. Então fica atento para não comprar pela metade do dobro do preço. Seja um consumidor responsável e tenha responsabilidade principalmente com o teu bolso e com a tua família. E se você também quer justiça, peço que invite o e-mail para cristiano.com.br Excelentes dicas, hein, Cristiano? E presta atenção no seguinte. Comprou na Black Friday, se for em loja física, pergunta se você pode trocar o produto caso venha com defeito. E se puder, pega um comprovante. Porque depois, se vier com defeito, você não tem para onde reclamar sem comprovante. Aquele momento que a Black Friday vira Black Fraude. E tem fé atento mesmo, né? Em algumas cidades, por exemplo, aqui em São José, o PROCON vai estar de plantão o dia todo para tirar as dúvidas do consumidor. Pessoal, um bebê de cinco meses morreu depois de ser esquecido pelo próprio pai dentro de um carro em Arasatuba, no interior do estado de São Paulo. O menino ficou quase cinco horas no interior do veículo, sob sol forte e alta temperatura. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. O pai contou que pôs o filho na cadeirinha de bebê e saiu com o carro, levando também o filho mais velho, de cinco anos, para uma creche. Em seguida, como ele fazia toda manhã, ele ia deixar o bebê na casa da sogra dele. O homem só lembrou do bebê, infelizmente, quando retornou para almoçar. É, o delegado nem levou muito à frente, ele fez o boletim que tinha que fazer, mas nesse caso a justiça perdoa, porque a maior penalidade ele já está passando que a gente imagina a dor desse pai. E vai ser conviver com isso o resto da vida, né gente? Que coisa. E a Polícia Federal faz operação para desarticular fraude contra o INSS. A gente já confere essa história, porque agora a gente vai receber os recadinhos que vocês mandam para a gente pelo WhatsApp. Olha só. E o sol, o dedo e o escadão!